O amor de filho e pai é bem mais que devoção, incondicional, é sincero e sem medida. O amor de pai e filho é sagrado, é coisa de Deus, inocente e sem pecado. Por você, por minha vida, somos nó que não desata, tronco e raiz, nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo, sem você sou quase nada, dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro, que dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar, seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vou te deixar andar sozinho. Minha alma se ilumina, meu olhar tem outro brilho, quando me chamas de pai e eu de filho. Por você dou minha vida.